Então, gente, quando você trabalha, você faz o quê? Você faz isso aqui e faz isso ali, né? Vem! Se não é o meu contorado... Se não é o meu contorado, se não é o meu contorado, eu vou para o meu contorado, não? Se não é o meu contorado pra lá... Ó, não é o meu contorado pra lá... Só você pra ir para o meu contorado, não é isso? solta na sequência você não vai se empolgar de uma vez você vai lançar o movimento vai fazer o movimento vai criar o movimento e vai lançar a capoeira novamente olha o que ele vai ele vai eu saí volta o treinado e vai lançar o treinado e vai lançar o treinado o treinado você está entendendo? o outro lado é o mesmo apoio olha pra cá olha pra cá ele vai lançar a merda olha olha o treinado ele vai colocar para trás agora vou de cá voltar para cima entendeu? ee faça a força para cima bora bora, bora, bora você está espalhando o que? você está brincando bora entrou Errado! Errado! Olha! Olha aqui! Puxa! Vamos! 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 Não é para melhor! Não é para melhor! Quem acha! Ai eu25! Como o parque eu 안o em técnica do galanco Vai lá. É rápido. Ó. O movimento na mão é o tempo. Vai virar o tempo lá. Ó. E desculpa, mano. Não vai virar o tempo, né? Vai virar o tempo. 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 A gente vai fazer pra você! A paz, que esperança! A paz, que esperança! Pessoal, é de guerra! A boca da mão de trás vai fazer pra você! Música Música Você vai fazer também, não é muito muito se ele tem chumas? E aí você vai comprar! Não, não tem nada! Olha, olha, olha aqui, olha aí, olha! Olha aí, olha, olha aqui, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você não quer que nem que não seja aqui com a firma na señor. Não é isso não, não é? Olha o pé aqui, olha o meu pessoal, vai para lá, olha o meu irmão, olha o pé aqui, olha o seu senhor, olha o seu irmão. O cara está saindo da unha, vai pegar o seu filho. Vai pegar a porta desse jeito. . Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.